E as minhas emergências são o feminismo e a representatividade da mulher na mídia. Minha emergência é uma emergência que acredito que é a emergência de todo ativista de comunicação, que é a luta por direitos na internet. As leis que estão sendo criadas no país, além de serem muito retrógradas no aspecto comunicacional mesmo, elas mais nos priva da utilização desse meio do que nos ajuda a ter uma internet mais democrática. Então a minha principal emergência é essa. E a emergência é da igualdade, a igualdade em todos os aspectos. Nós somos pessoas, não tem essa de cor, de gênero e tudo mais.